O que é ala F? É né? Ah, sim. Ó, panela legal, né? Boazinho, irmão. Não, Vartinho. Ele falou ala H, mas que é ala F. Eu gosto de perguntar, muitas vezes, só pra ver o que a pessoa vai falar. Aí na frente, ele tem a loja de calçado, já é ala F. A movimentação lá na frente, ó, como é que tá? É assim que vai動ar a minha palavra. Têm alguma coisa que parece que não está aí. Vem dançar. E aí o que não tem nada que chegar aí? E aí, está aí, está tranquilo, gente? E aí, ó, a gente. E aí, aí, ó, a gente tá chocando a frente. Ó, ó, ó. é uma safira e somente depois do almoço vamos passar bem rápido aqui hoje o que é o que é o que é o que é? tênis R$ 80 da fila da R$ 70 Cinto, aqui está R$ 10 do cinto Hoje começa o dia da movuca É bom que fica a movimentação Chique A gente vai lá de baixo Olha o pessoal A CIDADE NO BRASIL Pareceria uma cidade que tem aí uma população estimada em 35 a 36 mil habitantes Fica a menos de 10 quilômetros da cidade de Roseira Menos de 2 quilômetros da cidade de Putim Praticamente é grudado Menos de 5 quilômetros da cidade de Guaratinguetá Praticamente é tudo pertinho uma da outra aqui A CIDADE NO BRASIL Falou então pessoal, encerrando esse vídeo aqui Porventura você chegou até aqui, curta, compartilha Aproveitar já mando um abraço para o Newton também E a Karen E a Ara Cristina Esse aqui é o outro portão da Basílio Fica aqui na Avenida Itaguaçu Agora fui mesmo Fica aqui na Avenida Itaguaçu Fica aqui na Avenida Itaguaçu